Olá, no vídeo de hoje vou falar da fita de LED 3528 RGB com IP65, proteção de silicone, trazendo uma proteção maior para você poder instalar em locais internos e externos sem nenhum problema. Vem com um comprimento padrão de 5 metros e uma fonte 12 volts para sua alimentação. A fita RGB vem com um controle e uma caixa com sensor para você usar todas as funções da fita LED pelo controle. Elas são ótimas para ambientes comerciais e residenciais, para aplicação em sancas de gesso, bancadas de trabalho, closet, móveis, painéis, rodapés, nichos e etc. Além de produzir efeitos decorativos, é muito utilizada para decorações natalinas, tornando o ambiente mais alegre e bonito. Mas atenção, ao ligar a fita LED RGB, a conexão dela é diferente das demais. Ao ligá-la, veja que na ponta da fita, em um de seus lados, tem uma seta e na caixa do sensor também tem uma seta. Você tem que conectar ambos com as setas viradas uma para a outra. Caso contrário, a fita não irá ligar. Caso contrário, a fita não irá ligar. Caso contrário, a fita não irá ligar. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto